Olá, meu povo abençoado, estamos de volta para mais um bate-papo de educação financeira. Hoje eu quero falar sobre uma reportagem que eu vi na Rede Globo, de Minas Gerais, sobre o CEAS AMG. A reportagem da Rede Globo mostrava que uma empresa de coleta de lixo, já há seis meses, não coleta os resíduos, principalmente orgânicos, dos lojistas do CEASA, por algum problema interno nessa empresa. Mas eu, vendo a reportagem, eu percebi que a maior parte dos resíduos eram alimentos que são desperdiçados. A reportagem não deu esse viés de desperdício, mas eu vi que tinha muito alimento desperdiçado. É um assunto muito crítico, né, em tempos de insegurança alimentar. O governo anterior e o governo atual eram muito bombardeados por causa de insegurança alimentar, tanto o anterior como o atual. E a gente vê que, muitas das vezes, o desperdício de alimentos é provocado por ações de pessoas, de empresas, de mau uso, de má conservação, de falta de zelo com os alimentos, sabe? Então, a Rede Globo deu esse viés de falta de coleta, mas eu percebi. Agora, vamos para o nosso lado pessoal. Quanto é que você desperdiça de alimento na sua casa? A gente fica falando de economia, de educação financeira, de mudar as finanças, mas a gente se esquece que um dos maiores custos que a gente tem na nossa vida é de alimentação. E eu mesmo, eu visito muitas pessoas, faço muito, tenho muitos amigos, tenho algumas pessoas que eu faço alguns trabalhos sociais e eu já percebi que muita gente desperdiça muito alimento, mas é muito mesmo. não faz doação, não recicla, não reutiliza. Então, é muito sério essa questão de desperdício de alimento. Estava lendo a revista, hoje não é revista, mas é site da Forbes, e a Nações Unidas fez um trabalho junto com a Embrapa. A Embrapa, o Brasil ajudou nesse trabalho a nível de meio ambiente. E há uma estimativa que um bilhão de refeições diárias são desperdiçadas. Eu fiquei assim, extasiado com isso, tá? Um bilhão de refeições diárias. Muita gente passando fome e um bilhão de refeições sendo desperdiçadas. Eu não sou nenhum defensor de... Ah, capitalismo é sim e tal. Eu acho que as coisas têm que ser mais justas, né? E quando a gente é justo, a gente atinge as nossas finanças. Porque quando você tem uma mentalidade de racionamento, de otimização, uma mentalidade de zelo com o seu dinheiro, o seu dinheiro é suado, gente. O seu dinheiro é tão suado que você, às vezes, não importa com ele apodrecendo na sua geladeira. Seu dinheiro, às vezes, é suado, mas ele fica apodrecendo no lixo. Porque você, às vezes, despediça alimento. Então, eu fiquei muito, igual eu falei, extasiado e aborrecido. Eu fiquei aborrecido com isso, tá certo? Então, o meu recado de hoje é... Educação financeira, método CELOCAN, incentiva a você ser racional com seus alimentos. O que você vai fazer, faça a conta, faça um pouquinho a mais para não sobrar. Se sobrar, reutilize. Rodoe. Não compre desabazadamente para as coisas ficarem perdendo dentro da sua geladeira. Principalmente você que reclama aí que as coisas estão caras, tá bom? É isso aí. É conscientização, pessoal. Tá? Conscientização. É isso aí, pessoal. Hoje eu estou num tom meio revolucionário, mas é indignante, né? Essa questão aí de despeda de alimentos. Principalmente no momento de muita segurança alimentar para muitas pessoas. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Obrigado.